E aí pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem, Deus abençoe aí o seu dia ou a sua noite, se você estiver aí crochetando, que você seja bastante produtivo, que estiver no seu horário descanso e no seu trabalho, que esse vídeo sirva aí pra te ajudar de alguma forma, né? Te motivar, se chegar em casa e pegar no crochê, você esteja motivado, então que Deus te abençoe. Eu vou mostrar aqui agora o que eu produzi com um cone de 1,8 kg de barbante, esse aqui foi o que sobrou dele, eu só usei pra fazer essas peças que eu vou mostrar aqui. E sobrou isso daqui, que já vai lá pro meu cantinho das sobras pra eu usar em algum outro trabalho. Vou mostrar agora quais são essas peças e mostrar também as medidas dela. Eu só não vou poder mostrar o peso de peça por peça, porque eu ainda estou sem balança. A minha balança deu um problema e eu não sei se eu vou conseguir consertar ou se eu vou ter que comprar outra. Então, vamos lá. Então, com esse material, eu produzi uma encomenda. São três jogos de banheiro, de duas peças cada um, então, um total de seis peças. O modelo foi esse, a cliente escolheu o mesmo modelo, a mesma cor, para os três jogos. Esse é o modelo Fernanda. Eu fiz aqui, ó, três tapetes de pia, né, ou de vaso, eu não sei onde ela vai usar, se é na pia ou se é no vaso, mas foram três tapetes desse inteiro, sem encaixe, ela não quis com encaixe, ela quis inteiro mesmo. E esse tapete eu fiz com tamanho diferente da videoaula. Eu alterei algumas coisas e dessas coisas que eu alterei, eu vou passar aqui nesse vídeo, caso vocês queiram fazer desse tamanho também. Então, vamos lá. Esse aqui é o tapete, né, de pia. Vamos ver qual é a medida que ele ficou aqui. Medindo aqui bem no meio. Ele ficou aqui com sessenta e nove centímetros. Daí não vai dar pra ver, mas aqui, ó. Sessenta e nove centímetros de comprimento. E... Trinta e nove de largura. A largura não vai alterar, não porque eu fiz, é como no passo a passo. Agora, no comprimento, eu mexi nas correntinhas que eu queria que ficasse um pouquinho maior do que o... O que aparece lá. Até porque a... A Rafaela Camargo, que ensina esse tapete, ela faz com a agulha número quatro e os pontos dela são um pouco mais largos, né. Então, quando eu faço com a agulha três e meio, e aí meus pontos são mais justos, o tapete acaba ficando um pouco menor. Então, eu alterei a... Eu alterei a quantidade de pontos por causa disso. Vou mostrar aqui as outras peças. As outras peças são o... As capas do... Da tampa do vaso. Também três. Três. Fiz com a redinha. Coloquei uma perolazinha aqui na ponta. E vou passar os detalhes dessas também. Nesse aqui também eu mexi em alguma coisa pra ficar do... No padrão que eu uso, né, do jeito que eu faço. Então, vamos lá. Tirar uma... Tirar as duas aqui pra mostrar melhor. Então, tá aqui ele comprido, né, inteiro. Do outro lado com as redinhas. O que que eu alterei aqui nessa parte das redinhas? Eu não comecei a redinha aqui desse... Aqui onde acabam os motivos, né. Ela começa aqui a redinha. Eu comecei um pouco pra cá porque eu queria que abraçasse um pouco mais a tampa do vaso. Eu comecei nessa parte aqui. E aí eu tive que alterar também a quantidade de pontos aqui pra poder ficar dessa forma. Eu queria que ficasse bem acompanhando a tampa do vaso. Pra não ficar repuxando. O dela lá fica beleza do jeito que ela faz. Mas no meu ponto eu achei que não ia ficar legal. Eu fizesse daquela forma lá. Então eu alterei aqui também pra ficar do jeito que eu quis. E fiz também um pouco maior. Aqui eu fiz até ter cada motivo desse aqui com 14 pontos. Aqui nessa última carreira antes do bico. E outra alteração que eu fiz é que nessa parte reta aqui. No caso da tampa do vaso. É que esses quatro aqui do meio. A parte reta. Os dois da parte reta. Mais um aqui e um aqui. Eu não fiz com 10 pontos altos. Eu fiz com 8. Esse lequezinho. Porque eu achei que tava meio querendo que ondular aqui. Dos dois lados. O restante aqui tudo eu fiz de 10 pontos altos. E o tamanho aqui foi a mesma coisa. A quantidade de correntinhas que ela usou. Eu usei também a mesma coisa. E ele ficou medindo. 58. Por 46. Esse aqui ficou com a largura diferente né. Porque eu aumentei. Aumentei acho que duas ou três carreiras aqui. Então ficou um pouquinho mais largo. Eu vou mostrar agora as alterações que eu fiz no tapete de pia. No tapete de pia. O que que eu alterei? Eu comecei. Ele com quantidade maior de correntinhas. Já pensando na. Enquanto que eu ia aumentar dos motivos aqui. Que ela ensina lá. Eu coloquei então 51 correntinhas. Porque eu queria virar na quinta. E não na quarta. Mas no caso seria 38 mais 12. Daria 50 correntinhas né. Se você for virar na quarta correntinha. Então coloquei 51 correntinhas. Virei na quinta. Para eu conseguir fazer aqui. Os oito motivos. Nessa parte reta. Na parte oval fica a mesma coisa. E aqui também. Eu fiz aquela alteração. É. Nos lequezinhos aqui da parte reta. Que eu vi o que ficou retinho. Né. Ficou ótimo assim. No meu ponto não ia ficar legal. É. Fazer 10. 10 pontos aqui nesses leques da parte reta. Então eu fiz. É. Oito pontos. Essas daqui do meio. É o que pega a parte reta. Esses daqui do meio. Eu fiz oito pontos nos leques. E na parte oval toda. Dez pontos altos no lequezinho. Aí pra mim ficou ótimo. Ficou bom o tamanho. E ficou tudo retinho. Coloca no chão e ele fica. Aí tem um detalhe aqui. Um desse tapete. O primeiro que eu fiz. Eu errei. Aquele velho errinho aqui. Na parte oval. Eu coloquei. Deixei cinco motivos. Eu fui fazendo certinho. Seis motivos. Até aqui. Quatro pontos. Daqui pra cá. Eu comecei a fazer. Como na parte reta. Aí quando acabou o tapete. E eu tava sempre colocando. Assim na. Na superfície reta. E tentando ver. Como que ficava. Né. Eu tava vendo que parece que não tava muito legal. Falei de repente. Quando eu acabar. Como era o primeiro. Que eu tava fazendo com essas medidas. De repente. Né. Quando eu acabar. Vai ficar legal. Aí eu esqueci. Fiz o tapete todinho. Nem conferi. Coloquei lá. E comecei o próximo. Aí quando eu tava no próximo. Eu vi alguma coisa aqui. Que tava no outro. Que não tava dando certa contagem. Eu vim ver aqui. Essa. Ah. Foi. Conferi essa parte aqui. Quantos que eu tinha feito. Com oito. Aí quando eu fui contar. No de lá. Tava dando menos. Aqui na parte oval. Aí que eu fui perceber. Que eu tinha feito. É. A menos aqui. Tinha errado nessa parte. Aí eu desmanchei o tapete todo. Até aqui. E. E refiz. Mas tudo bem. É um tapete muito bom de fazer. Rapidinho. Você senta assim. E vai fazendo. E. E. E desenvolve bem o trabalho dele. Então ficou tudo certo. Me diz aí. Se vocês tiverem alguma dúvida ainda. A respeito dessas alterações que eu fiz. Ou de qualquer outra coisa aqui. Que eu tenha falado no vídeo. Ou que eu tenha esquecido de falar. Pode perguntar aqui nos comentários abaixo. Espero que. Que essa. Esse vídeo ajude você em alguma coisa. Se tiver com dúvida em alguma coisa. É que tenha essa informação aqui no vídeo. Mas se não tiver. Pode perguntar aqui abaixo. Que eu respondo. Então fique todos com Deus. Todos em paz. Até o próximo vídeo. Um abraço. E aí Tchau. 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 Tchau.